Olá, eu sou o Fernando Gomes e hoje a Maquita do Brasil vem trazer a vocês o novo modelo de furadeira de impacto HP1630K. São 710 watts de potência, uma furadeira totalmente inovada. Além de ser uma furadeira extremamente potente, a HP1630K é uma furadeira que possui velocidade eletrônica, possui reversão e possui também o sistema de impacto. Com uma extrema potência de 710 watts, uma velocidade que vai de 0 a 3.200 rotações por minuto, um mandril de meia polegada possibilita com que essa furadeira faça um furo de até 16mm no concreto e 13mm no metal e na madeira. Agora vamos falar um pouquinho da parte externa da máquina. Notem que essa máquina possui um cabo emborrachado, possui saliências aqui na parte inferior e parte superior para facilitar a pegada do operador, não deixando que a máquina escorregue caso a sua mão venha a suar. O acesso às escovas de carvão é feito facilmente ao se retirar os quatro parafusos e a tampa do cabo aqui da HP1630. Outra mudança significativa na HP1630 está na chave de mudança do sistema de impacto. Ela está em um local de fácil acesso ao operador e notem que ela está em uma superfície rebaixada. No caso de um acidente e a máquina escorregar e cair, não virá danificar o botão. Mas a maior mudança que há nessa máquina em relação ao modelo anterior está na sua carcaça. A carcaça antes bilateral, nesse modelo agora possui o sistema monobloco, com o seu estator internamente parafusado diretamente na carcaça. Na HP1630 também temos, entre a caixa frontal e a carcaça, essa superfície em alumínio para que se possa minimizar, dissipar melhor o calor, não deixando que o sistema de transmissão superaqueça o restante do motor. Agora eu vou mostrar para vocês a parte interna da máquina. Veja que eu já soltei os parafusos aqui e tirei a tampa. Notem que esta máquina possui um protetor de cabo mais largo e ela é fixada com dois parafusos. Isso dá uma maior durabilidade ao cabo, porque a pessoa leva a máquina para lá, para cá, isso aqui pode se romper. Esses dois parafusos fazem com que isso se minimize em muito. Vemos aqui nessa parte do cabo que ela possui dois amortecedores, minimiza bastante a vibração e o impacto aqui na máquina. As escovas de carvão possuem um largo protetor, um largo porta-escova. Uma das principais mudanças do modelo HP1630 está no seu sistema monobloco, que traz o estator diretamente parafusado na carcaça. Veja que ele possui dois parafusos fixando o estator. Isso evita que ao passar do tempo o estator crie um certo tipo de jogo e entre em contato com o rotor. Isso evita com que a máquina entre em curto. Agora eu vou falar para vocês sobre a parte frontal da máquina. Veja aqui. Nessa parte da caixa em alumínio, que eu já havia falado para uma maior cipação do calor, ela possui um sistema de vedação muito eficiente com este anel O-ring. Esse tipo de vedação com esse anel O-ring evita qualquer tipo de vazamento de graxa para dentro do motor, causando assim o seu curto. Hoje vocês conheceram a nova furadeira de impacto HP1630. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.